Beleza, galera? Vamos resolver a sua expressão numérica? 3 elevado a 0 mais 0 elevado a 3 menos 1 elevado a 2 mais 2 elevado a 1 menos 0,5 elevado a menos 1. Vamos lá. Primeiramente aqui, 3 elevado a 0. Qualquer número não nulo elevado a 0 é igual a 1. 3 elevado a 0 é igual a 1. Mais, né? O sinal de mais. 0 elevado a 3. 0 elevado a 3 é 0, né? 0 vezes 0, 0. 0 elevado a 3 é igual a 0. Menos 1 elevado a 2. 1 elevado a qualquer número é ele mesmo, é 1, né? Mais, 2 elevado a 1, né? É igual a 2, né? Menos, agora aqui, de repente as pessoas vão ter um pouquinho de dúvida nessa parte aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos reescrever o 0,5. Vamos passar o número 0,5 de um número decimal para uma fração. Como assim? Aqui, 0,5. Vamos passar ele para a fração. Vamos passar para a fração, vai eliminar essa vírgula aqui. Repare aqui, para eliminar essa vírgula, vamos andar essa vírgula uma casa para cá, ó. Nessa direção aqui, a vírgula vai andar uma casa nessa direção aqui, vai ficar 5. Eliminamos a vírgula, né? Mas, para compensar, como andamos apenas uma casa, nós vamos dividir aqui por 10, ó. Então, 0,5 é igual a 5 dividido por 10. Ainda dá para simplificar aqui, né? Para melhorar. Vamos dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5, ó. Que é igual... 5 dividido por 5 é igual a 1. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, 0,5 é a mesma coisa que 1 dividido por 2. elevado a menos 1, ó. Aqui, o 0... Por que eu botei 0,5 igual a 1 dividido por 2, ó? Pois vocês vão ver, mas eu poderia também ter deixado 5 dividido por 10. Vamos lá. 1 mais 0, 0. Menos 1, 0. Posso cortar aqui mais 1, ó. Com menos 1. Então, ficou 0. Mais 2 aqui, ó. Vamos deixar esse mais 2 aqui. Sinal de menos. Aqui, galera. Temos uma potência aqui com expoente negativo. Então, o expoente nunca pode ficar negativo. O que nós vamos fazer? Nós vamos inverter, ó. Vamos passar o 2 do denominador para o numerador e o 1 do numerador para o denominador. Vamos inverter. Vai ficar assim, ó. 2. Não precisa colocar o 1 aqui, não. Então, era menos 1 que vai ficar mais 1, né? Toda vez que temos potência com expoente negativo, nós temos que eliminar esse sinal de menos. Inverter ele para positivo. Mas, para isso, nós temos que inverter aqui. O denominador passa para o numerador e o numerador passa para o denominador. 2. Ficou 2 dividido por 1. Aí, ficou assim, né? Deixa eu colocar aqui. Como é que vai ficar aqui, ó? 2. Menos, ó. 2 elevado a 1 é igual a 2. Pronto. 2 menos 2 é igual a 0, ó. Então, a resposta correta é a letra D. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui.